Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de cada paz Preciso de mais de cada paz Preciso de mais de cada paz Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, 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 eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. 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 O que é isso?